Música Tchau Ué Abriu Abriu Ué Abriu O castelinho. Então a gente pegar a moedinha. Rapaz, é bem labirintoso, hein? Não, tem labirintite. Aqui vai ser foda. Alguém tá ali, acho que não sai. Eu voltei pro início só. Como? Voltando. Caralho, velho. Isso daqui é foda. Nossa, eu voltei pro início. Como? Eu achei o início. Fala aí, né? Agora, pô, que era impossível. Nada é impossível. Poxa vida. Nada é impossível. Nada é impossível. Tem a impressão que estão andando em círculos. Eu já não sei mais se eu já estive aqui ou não. Não, foda. Vai ser pra falar pro outro. Que passou. Que passou. Passei. Passei. Ó. Sabia que você ia falar isso. É aqui que é o final. Ah, tá. Tranquilo. Vou chegar daqui a pouco. Relaxa. Alguém tá perto de mim. Aqui, volta, volta, volta alguém. Aqui, Rafa. Múltiplo. Não passe pelos lugares que parecem, tipo... Em diagonal as coisas. Passa onde é corredor, linha reta. É lá pelo lado direito. É, você subir a escadinha, o primeiro lado esquerdo. Pode seguir que eu vou ficar me morrendo aqui. Não. Calma. Eu nem achei a escadinha, pô. Eu também não achei a escadinha que ele falou, não. Múltiplo. Pera, você tá por perto. Fica parado. Não, fica parado não. Vai se movendo aos poucos só pra ele ouvir teu passo. Múltiplo. Hum. Você tá na minha direção aqui. Tá bem perto. Aqui, 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 aqui. Para, 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 para. Volta. Ó, eu aqui, eu sem esquerda. Isso. Vamos. Devagar com essa barra. Eu me perdi de fazer. Porra. Tô do outro lado aqui, ó. Ah. Vem aqui. Vem vindo aqui, ó. Tudo aqui em linha reta aqui, ó. Acho que é esse P, né? Puta merda. Aqui, ó. Com calma. Tudo em linha reta. Esse P deu. Cê tá. O quê? Vocês se perderam? Mas, o caminho não é, é, não é em diagonal múltiplo, né? Tudo em linha reta. Tá me vendo aqui, ó? Não, tem alguém aqui perto, ó. Ah, eu vou começar a dançar. P. Caraca. Vamos voltar aqui. Rapid. Vamos voltar lá do início. Não. Peraí, caralho. Tiraram a música daqui, ó. Múltiplo. Você perdeu de mim? O que cê acha? Achei você. Aqui é o início, beleza. Vocês voltaram pro início. Isso. Perfeito, vem aqui múltiplo, aqui ó, ó. Aqui. Cadê? Calma aí. Deixa eu só conferir. Mesmo que ele é reto. Aqui ó, ó. É aqui o caminho mesmo. Mas é esse o caminho. Tem minha noite, eu achei esse caminho aqui. Aqui ó. Não, não é. Tem minha noite 48. Aqui, aqui mesmo. A gente se perdeu de novo, Ricardo. Pode ir, ó. Puta que pariu! Rafa, é só tu ressurgir, tu ressurgir aqui no final, cara. Opa, pera, fica parada aqui, Ricardo. Vai, chama. Tem que chamar! Vou explodir. Tô no sol aqui. Aqui, pra trás de você. Bora, 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 bora. Eu preciso se perder de novo, né? Aí. Agora esse daqui eu não faço ideia, velho. Mas que é moleado, pô. Pula, pula, abriu uma portal. Não. Oh, alguém dança? Ou vocês ouvem a música que eu tô dançando? Nem entendi. Ah. Não, era dançar, mas... Não. Nem a minha própria dança, rapaz. Não. Nem a minha própria dança, rapaz. Não. Não sei o que pode ser. Esse cara tá muito estranho aqui agora. Eu pensei em, às vezes, chegar um sorvete pra trazer aqui e tal, né? Não diz nada. Não vi sorvete. Tem uma seta aqui. Aonde? Aqui, atrás de tu? Ah, não. Mas tem dos dois lados. Ah, aqui ó. Atrás da... Aqui tá trancado. Deve ser um banheiro desse aí. Não dá pra entrar. Vamos pular? Não tô falando. Deve ter alguma chave no lugar. Deve ter alguma chave no lugar. Fica olhando pra ver se não tem nenhum lugar pra interagir. Uhum. Ah, tá aqui. Nice. Ei. Ei! Tchau, não sei lácribing. Sure. Tchau. Aha. Tchau. Vamos lá. Vamos. Abriu. Como? Abriu. Não, me mostra, me mostra. Lá no final, lá de direito. Olha aí, embaixo. Olha lá a banca aí. Ah, tá. Não, continua trancado. Ué. A porta abriu. Sai da porta, sai da porta, sai da porta. Vem. Corre, pô. Tem que quando eu passo no negocinho ali, ele fecha. Ele fecha, é. Tá. Tá. Você vai mudar alguma coisa aí? Mudou alguma coisa? Uhum. O que? É o juco. Caiu lá. Abriu. Vamos achar. Ah, fala de novo. Tá caralho, daqui pra direita aqui. Minha direita aqui. Isso, vai reto aí. Aqui no fundo? Tem uma parada aí, vou puxar aí, pô. Na parede. Ué, eu já puxei. Já empurrei. Não, mas ele não... Tem que puxar duas vezes, eu acho. Ó, aperte segura aí. Foi? Não, não. Não, mas vai para ele de novo. Agora foi. Calma. Último, sai daqui, cara. Ele fica passando no negócio. Sai, sai. Você pega a moeda ali, ele... Ele tranca, cara. Eu pensei que era só passar em cima do negócio, mas não. Tá, tá. Tá aberto. Tô esperando você. Vai pela direita. Ah! Eu não passei. Ah. Eu tô em cima. Buga. Grande. Hum, parece que é isso. Que merda. Começou a bombulhar isso, né? Uhum. Batei na outra aqui agora. Que? urrection? Não, ó... Vamos. Você precisa pegar uma rampa de retaining suainity. 어... You! Uhum. Um... Ei, as tatuagens sobem da parede? Eu vi isso também Ah, as pichações? É Estava tipo uma ordem das balinhas, cê viu Mas acabou, não tem mais Caraca, eu tô com uma dor no ombro, cara Acho que a gente deu que subir, desligar por cima e pular em cima da piscina Não dá pra subir por aqui Aqui, ó Na escada Estão me vendo? Sim Nossa Viram, né? Viram, né? Viram, né? Consegui outra vez Consegue subir em mim? Três, cara Ah, três bichos Não Não deixo Mas tem que agachar, né? Não, pô É só ir bem embaixo e pular Não precisa tomar distância Entendi Opa, deu certo Consegui um monte de plug? Tô aqui já Tá É um código de três dígitos, tem que achar os três dígitos Oito 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 o quê? Oito azul Não 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 É Agora só isso que eu achei Virgente Oito, oito, oito Oito, oito, oito Oito, oito, oito Três Oito, oito Oito, oito Oito, oito, oito 8, 4 Ó, tem aqui o 4 no dirigível 8, 4 8, 4 8, 4 8, 4 8, 4 8, 4 8, 4 8, 4 8, 5 8, 5 9, 10 11 12 12 13 15 13 12 15 15 12 13 14 Tô achando que não é de passar assim, é de pular por cima de... Tá escrito aqui ó, três... três dígitos, código de três dígitos Até porque nesse aqui você não consegue agarrar Onde que tá o número no dirigível? Em cima ou em baixo? Aqui ó, quem tá passando agora? 8, 4... Pode ser 8, 4, 8 ou 4, 8 ou 4, 4, 8 ou 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 4, 8 Não é repetido É, eu só passo os dois dirigíveis, né? Ah Tu consegue apertar direitinho aí o botão? Tem que bater mesmo Eu aperto mas eu não sei se funciona, não faz barulho? Esse cara é estranho Esse cara é estranho O cara deixou os efeitos zoados Ou não? Minha música 1, 4, 1 1, 4, 1 1 2, 1, 0,fel 2, 1, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Eu não sei qual sequência que eu to apertando Pode ser que a memória te falou, hein Tem que pular? Mas não tem como Não, outra coisa, tipo outra parada Não dá nem pra correr pra pular Não dá nem pra correr Não dá nem pra correr Nossa Do lado desse daqui é dois Que? Nesse daqui Pula nesse azul aqui, ó E olha pro coqueiro da esquerda Em cima do coqueiro 482 então Ou 842 Ah não 4 8 2 2 4 8 2 4 Boa Cada um achou um, né Ah, velho, mais um labirinto Que nem de fuder Ah não, mas essa porta aqui Tem que abrir Eu acho que tem que achar uma arminha Porque aqui do lado tem um negócio pra passar por baixo E ali atrás tem garrafinha de ET Ok Daria pra Cadê a garrafinha de ET Que eu vi? Aqui Então Vamos ver se Não tem arminha, sabe? Arminha do próprio Hunt Opa, alguém pegou Alguém pegou Por que eu tô ouvindo Você pegou onde, monstro? Nada Tá aqui, ó Aqui é onde, cara? Aqui, ó Aqui, ó Aqui e... Ah Mas aí passa aonde? Aí tu espera, né? Que isso é engraçadinho Que isso é engraçadinho Ficou pra trás daí Vai ir tomar, mano Que isso é engraçado, mano Passou ou não, mano? Ele passou por vergonha Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô esperando vocês, né Fazer o quê? Corno Aqui também é fácil Senta e espera uma hora de resolver Ah Mais uma do outro Será? Ah Tô batendo e tá... Fugindo Fugindo? Ah, é As tatuagens das paredes Mas aquele... A gente saiu pela escada, né? Não é pelo lado também Não é pelo lado também Não é pelo lado também Tira Caralho, né? Onde? Ah, não Cadê? Não pegue a moeda Puto! Caralho, velho Fala Eu não ia pegar não Você por favor Boa, bora Não é pelo lado também O que eu faço daqui de cima? Não é pelo lado também Ele trava... Não deixa O que é isso? Acho que... Brato, abriu! É ok Atrás de uma placa estava escrito Proibido dançar Você dançou? Aham Obrigado Será que eles vão ter matemática todo dia E... Ufa, que óbvio Ah, os dois telescópios estão mirando pro bagulho Ah, aqui ó É isso mesmo Pula no carrinho E daí salta aqui Caralho Entendeu? Aqui está... Opa Achei uma vara de pesca aqui A gente pescar o peixe Comer e daí pular Joguei a isca Tem que esperar ele mexer Ô múltiplo, vai pegar tua vara de pesca lá Vai ser que pegar ele Ai, o problema não é meu Lá no canto Se você olhar pra onde você entrou é no canto à esquerda Atrás de uma palmeira Cachorros Pegou ou não? Não Acho que enquanto o Amorim não consegue não aparece o outro Poxa, mas você tem que pegar a vara também e dar os dois juntos Achei, pô Tem que esperar ele... Tem que esperar ele puxar Porque o Amorim está pescando ele Porque o Amorim está pescando ele Puxa O Amorim está pescando ele Puxa Consegui o Amorim Consegui Consegui Tem que comer, comer o peixe, que que acontece? Come o peixe Pula na água Não, pula na água Entendi, pulou E pulou da borda Isso Da porta Eita Tu é uma bolada na cabeça? É, o outro eu deixei marcado Marcado o que? Marcado para descer atrás da Palmeira e aparece nada é marcado Ricardo é mas eu achei é então não tá marcado não é só agora múltiplo o problema é do mundo mas é a Palmeira lá na direita se sair eu consigo descer eu nem tava atrapalhando e tem que achar uma latinha vai ficar sem vida toda agora é uma lata velha eu tenho uma lata velha aqui eu não sei se essa aqui não é eu tentei pegar essa cara que dor no ombro eu não sei que se vier Parabéns Incapaz Parabéns 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 O que é o bagulho? Nossa, alguém aqui O que é o bagulho? Vamos lá. Falar que é bom ou nada, né, Múltiplo? É, tá rindo. Bora, Ricardo, a porta tá aberta. Fala onde tá, cara. A porta tá aberta aí, Ricardo. Eu sei, mas eu quero que ele fale onde tá. Tá numa latinha, ela tá escondida aqui na tua frente mesmo. Se você pular aí, tu vai ver uma parada atrás dos bagulhos no último andar, no terceiro andar da prateleira. Aprender a falar, Múltiplo. Não vai ver onde faz isso. Deixa você se divertir um pouco, pô. Amarelo, rosa, amarelo. Quatro, azul. Cinco, dois, um. Não é amarelo não, cara. Ó, um é amarelo. Dois. Ah, puta aí, é foda. O que é? Porque é a ordem que tem que ir aqui. Ah, tá. Ó, um é amarelo. O outro é rosa, amarelo, azul, amarelo. Por que é da esquerda pra direita? Porque é a leitura que a gente faz, né? Rosa, amarelo, roxa, amarelo. Depois é rosa de novo. Amarelo, rosa, amarelo. Amarelo, depois rosa, amarelo. Poxa, amarelo. Amarelo, depois rosa, amarelo de novo. Ou verde, sei lá. Tem o verde aí? Não é o verde ou não? Ah, tá. É pro lado, tá. Tudo pro lado aqui. Depois o roxo e o amarelo. Tem que ver onde é a terceira filé. Número três. Qual que é o número três aqui, ó? É roxo, número três. É rosa, daí tem o quatro lá. Deixa eu ver. O esquerdo. Verde, roxo e amarelo. Tá, aqui. E daí depois? Um, dois, três, um, cinco. Poxa. Tá. Só roxo. Aí em frente, tudo lá pro canto. Vem até essa fileira. Não, até essa fileira. Isso. Agora vem tudo aqui e vem pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí